A situação se agrava na região separatista de Nagorno-Karabakh. Os combates se tornaram ainda mais intensos nesta segunda-feira entre o Azerbaijão e separatistas de Nagorno-Karabakh, apoiados pela Armênia. O Ministério da Região Separatista informou que 26 soldados do Exército de Defesa de Karabakh foram mortos em ação. Nesta segunda-feira, o presidente turco Recep Erdogan alimentou os temores de uma escalada no conflito ao pedir a retirada da Armênia da região. A Turquia anunciou apoio total ao Azerbaijão, o que levou a Armênia a acusar o país de interferência política e militar no conflito. Desde domingo, separatistas de Nagorno-Karabakh e as tropas do Azerbaijão se enfrentam nos combates mais violentos na região desde 2016. O Azerbaijão perdeu o controle de Nagorno-Karabakh após o colapso da União Soviética e depois de uma guerra que deixou 30 mil mortos, concluída com um cessar-fogo assinado em 1994. A região declarou independência, mas não é reconhecida por nenhum país, incluindo a Armênia, e ainda é considerada parte do Azerbaijão pela comunidade internacional.